Já falamos em vários vídeos por aqui sobre a questão da nova aerodinâmica da Fórmula 1, que é a principal mudança para 2022. Falamos, inclusive, que isto no futuro pode encerrar com o DRS, aquele sistema de abertura de asa, abertura da asa móvel, traseira dos carros, que facilita a ultrapassagem. Mas, enfim, isto é uma promessa, veremos a partir de 2022. Mas nada melhor que saber da opinião de quem está dentro, quem já testou, quem usou túnel de evento, enfim, quem está dentro de alguma das equipes, saber da opinião se isso realmente vai acontecer já em 2022, porque com certeza é a dúvida que mais paira na cabeça dos fãs da Fórmula 1. Vou trazer aqui a opinião, então, do diretor técnico da Aston Martin, o Andy Green. Vem comigo, deixa o like, se gosta do nosso conteúdo, se inscreva no sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Lembrando que em março estaremos aqui transmitindo os treinos qualificatórios e também as corridas, todas elas do ano 2022. Bom, o diretor técnico da Aston Martin, Andy Green, acredita que a nova geração de carros da Fórmula 1 pode gradualmente abandonar sua dependência do DRS como ferramenta para ultrapassagens. O DRS, que foi uma tentativa bem acertada da Fórmula 1 em aumentar as ultrapassagens, mas, por outro lado, muitos fãs não gostam desse sistema porque deixa, muitas vezes, quem está à frente sem defesa. Mas, enfim, se o objetivo era facilitar a ultrapassagem, com certeza isso aconteceu. A Fórmula 1 introduziu, em 2011, o seu Drag Reduction System, ou DRS, uma aba na asa traseira que se abre nas retas e, posteriormente, reduz o arrasto aerodinâmico como mecanismo para melhorar as ultrapassagens com o sistema ativado, em zonas específicas, no dia da corrida e quando um piloto que o segue está dentro de um segundo do carro anterior. Inclusive, a questão da velocidade, que é o principal motivo disso funcionar, a velocidade de quem está atrás aumenta significativamente no fim da reta, proporcionando esta ultrapassagem. Embora o dispositivo tenha se mostrado eficiente em geral para ajudar a apimentar o show, os carros de novas especificações da Fórmula 1, que foram projetados em torno da aerodinâmica de efeitos do solo, que dependem menos da força descendente produzida pelas asas de um carro, devem ser mais rápidos em linha reta, em comparação com os carros do ano passado. E essa vantagem de velocidade, juntamente com a capacidade dos novos carros de se seguirem mais de perto, poderia, eventualmente, reduzir o impacto do DRS, pelo menos em certas pistas. Vamos à opinião dele, abre aspas. Acho que o próprio DRS será igualmente poderoso. Ele falou isso durante o lançamento do AMR22, o carro da Aston Martin, na última quinta-feira. Inclusive, essa matéria está aqui no nosso canal, vou deixar o link na descrição e também um card aí para você. E ele segue, mas acho que caberá a FIA analisar os layouts das pistas e ver se eles precisam modificar as zonas DRS de acordo. Verdade, outro item interessante, né? Antes de eliminar de vez o DRS, se é que isso vai acontecer, algumas mudanças nas áreas, nas zonas de DRS podem ser interessantes e devem acontecer. Ele fala, eu suspeito que eles vão fazer, se for do jeito que eles pensam que vai ser, com os carros sendo capazes de seguir mais de perto, eles não devem precisar de tanta assistência do DRS. Acho que podemos ver as zonas DRS reduzidas ao longo do tempo, e algumas delas podem até ser removidas. Acho que seria uma coisa boa. Mas Green não espera nenhuma mudança nas zonas DRS no curto prazo, já que o chefe de tecnologia da Aston espera uma distribuição de desempenho entre as equipes desde o início, à medida que cada equipe se familiariza com os regulamentos. Ele encerra dizendo, para começar a temporada, ainda podemos descobrir que há uma grande diferença no grid, já que todos se adaptam aos regulamentos, entendendo as direções que outras equipes tomaram. Haverá equipes que encontraram uma veia rica de desempenho na direção que tomaram, e haverá outras equipes que não chegaram lá nos estágios iniciais. Serão algumas corridas antes de começarmos a ver como o pelotão se comporta. Então acho que começaremos a ver todo mundo se aproximando relativamente rápido, em comparação com os anos anteriores. Fecha aspas, então, palavras do diretor técnico da Aston Martin, Wendy Green. E você, o que acha disso? Deixe nos comentários. Será que teremos realmente mais ultrapassagens, inclusive sem necessitar do DRS, para acabar de vez com isso, né? Porque realmente, isso é fato. O carro da frente fica sem defesa quando o carro de trás abre o DRS em muitas oportunidades. Mas também, por outro lado, antes do DRS não víamos mais as ultrapassagens que todos os fãs gostam de ver. Comente, deixe o seu comentário na descrição. Gostou do vídeo? Chegou até aqui? Gostou, né? Deixa o like, então. Se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim você não perde nada que tem vídeo todo dia para você. E em março, a transmissão dos treinos e das corridas. Green, da Aston Martin, vê impacto do DRS reduzido com carros de 2022.